O romper da aurora é fascinante, é tão bela, Onde tem um samba, tem leandro de taquera. Alô, meu fofão de taquera, o leão está salto! Oh, criador, deu luz às trevas pra lua, que beleza, O ar, a terra e o mar, as grandes madras ganham vida na natureza. Oh, criador, deu luz às trevas pra lua, que beleza, O ar, a terra e o mar, as grandes madras ganham vida na natureza. Alô, pirador, derrubando meu país, a terra terra, o mar, o pau pra se sorrir, O índio viu, e o louco virou, eu que tolho, que ele voou. Sou das rodas, so das que se campareia, o campo do areste, é o som dos coelhinhos. Formoleta, dançando valé, revelando a chiqueza da terra do jacaré, Tem quem tem maracujá, tem gato e abacate, Vem soltos a voar, aracombe vem de vida Tem que ter maranço já, tem graça e abate Vem soltos a voar, aracombe vem de vida E a tranquilidade nunca mais Enquanto o homem despertou a missão Acabando o nosso floreste aí mais Em Goitacá venhamos dar a proteção O Amazonas, a devaça é geral É só esse, famoso Pantanal Defendendo a ecologia, contra a devastação Aliando o Titaquera, vem lutar com o leão Defendendo a ecologia, contra a devastação Aliando o Titaquera, vem lutar com o leão Criador, dentro das pernas ganham o ar em verão Voar até o mar As grandes marcas ganham a vida da pobreza Onde o Titaquera, vem lutar com o leão Onde o Titaquera, vem lutar com o leão Onde o Titaquera, vem lutar com o leão Boar até o mar As grandes marcas ganham a vida da pobreza Tanto floreste ao sol Onde o Titaquera, vem lutar com o leão Onde o Titaquera, vem lutar com o leão Revelando a riqueza da cegada do jacaré E que tem maracujá, tem caju e abacaxi E que somos aguai, aracu no vento e brilho E que tem maracujá, tem caju e abacaxi E que somos aguai, aracu no vento e brilho E a tranquilidade nunca mais Quando o homem despertou a missão Atalando aparece a imagem Onde o Tata, vem lutar com a proteção O Amazonas, a devastação geral SOS, o nosso Pantanal Defendendo a ecologia, contra a devastação Aliança do Titaquera, vem lutar com o leão Defendendo a ecologia, contra a devastação Aliança do Titaquera, vem lutar com o leão